Começa agora a Matemática no Divã, um programa feito para escutar a voz de mulheres que se dedicam ao estudo das ciências matemáticas. Olá, ouvinte! Meu nome é Denise Casati e eu vou receber daqui a pouco, aqui no nosso Divã, na Rádio UFSCar, a matemática Sibeli Maria Russo Novelli. Como eu sou jornalista e não psicóloga, eu posso revelar antes alguns segredinhos da nossa convidada. Nascida em Santo André, Sibeli se mudou para Ourinhos, no interior de São Paulo, ainda criança, junto com a família. Lá, aos 13 anos, ela já cuidava de uma lojinha de roupas e ela também era caixa, então ela lidava o tempo inteiro com números e com planilhas. Então, a Sibeli sempre gostou muito de matemática e, ao notar a paixão da filha, a mãe a incentivou a continuar na área de ciências exatas. Sibeli se tornou a primeira pessoa da família a concluir o ensino superior e também a sair de casa para fazer uma faculdade. Ela se mudou para São Carlos, no interior aqui de São Paulo, para fazer bacharelado em matemática aplicada e computação científica. No Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, o ICMC. No ICMC, a Sibeli concluiu também o mestrado. Depois, ela foi fazer doutorado em São Paulo, também na USP, no Instituto de Matemática e Estatística, o UIMI. E desde 2011, ela é professora no Departamento de Matemática Aplicada e Estatística do ICMC. Mãe de dois filhos, Sibeli tem desenvolvido um intenso trabalho junto à Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP. Agora que você já sabe o básico da nossa convidada, vamos chamá-la aqui no nosso divã na Rádio Fiscar. Sibeli Maria Russo Novelli. Comparecer ao Consultório 7. Seja bem-vinda, Sibeli. Muito bom ter você aqui. Muito bom estar aqui com você também. Fica à vontade para se acomodar no nosso divã. Como que você está se sentindo? Está tudo bem? Você aceita uma água, um café? É. Um café é o acento sempre. Eu sou das matemáticas que gostam de café. Ah, que bom. Então, fica à vontade. E assim, na nossa sessão de hoje, Sibeli, eu gostaria de entender melhor como é que se construiu essa sua relação com o universo da ciência de dados, ao qual você se dedica como professora e pesquisadora. Eu até trouxe uma série de dados aqui, sabe? Desses que os ouvintes devem ter em casa, eles têm seis faces, a gente joga, né? Vários jogos de tabuleiro têm esses dados. E aí a gente vê quem tira o maior número, sabe? Esse barulhinho... Vocês devem se lembrar dos dados. Dificilmente alguém não tem um desses em casa. Eu queria saber se esses dados dessa ciência que você estuda, a ciência de dados, é desse tipo aqui que a gente se diverte no dia a dia? Você se diverte assim bastante em casa, no trabalho? Como é que é isso? Ou a sua pesquisa se dá com outros tipos de dados? Bem, eu fui parar na estatística a partir de um trabalho de iniciação científica que eu fiz no terceiro ano da faculdade, né? E, realmente, uma das primeiras disciplinas que a gente tem contato com a probabilidade trata realmente de dados de faces, né? E do estudo das probabilidades de cair uma face 5, por exemplo, né? Ou se eu tiver dois dados, qual que é a probabilidade da soma dos números ser maior do que 5, né? Então, a gente tem vários cálculos de probabilidades e uma das bases para a estatística e ciência de dados é justamente a teoria das probabilidades, né? Porém, os tipos de dados que a gente trabalha hoje são um pouquinho diferentes, né? São esses dados que a gente coleta em tudo que a gente faz, que são armazenados em bancos de dados ou bases de dados e que hoje existe um interesse muito grande, né? De fazer análise sobre esses dados. Então, por exemplo, o tempo de acesso em um site, as temperaturas registradas minuto a minuto por uma estação meteorológica, por exemplo, como num dia de hoje, né? A gente tem um grande interesse de saber, por exemplo, qual que é a temperatura máxima que vai ser registrada ao longo do dia, né? Então, a ciência de dados, ela trabalha, sim, com a teoria de probabilidades, mas ela é sobre os dados que a gente registra mesmo nas planilhas, nas bases de dados. Então, na verdade, a gente pode falar desses dados, né? Que o pessoal tem em casa, que a gente joga para se divertir, mas a mesma palavra, dados, a gente usa como uma substituição para informação. É isso que você está me falando? Então, assim, tipo, o IBGE vai em casa e ele captura um monte de informações, né? Das pessoas que estão lá e isso gera dados, ou seja, informações que depois vão ser analisadas por cientistas de dados, então. É isso que a gente está falando. Exatamente. A ciência de dados trata de extrair informação sobre os registros que a gente tem de diversos fenômenos, né? Todos os fenômenos que a gente pode imaginar da natureza, de empresas, de estudantes, a gente registra em planilhas e o cientista de dados vai extrair informações interessantes sobre aqueles dados, né? Para auxiliar na tomada de decisão. Sibeli, então, agora que a gente explicou para quem está nos ouvindo com que tipos de dados você trabalha, poderia explicar para a gente por que esse cientista de dados precisa estudar matemática? O que tem na matemática que permite a quem trabalha nessa área extrair essas informações interessantes desse arsenal de dados disponível no mundo? A ciência de dados usa muitas ferramentas da matemática, né? Então, cálculo, probabilidades, álgebra linear, computação, que também é matemática, né? Otimização, que eu acho uma ferramenta muito importante para o cientista de dados. Se a pessoa quer ser cientista de dados, ela precisa ter, pelo menos, uma afinidade, né? Uma vontade de aprender matemática. Matemática é realmente muito importante para as análises de dados, para a modelagem de dados e para fazer inferência estatística sobre aqueles dados. Opa, inferência o quê? O que você falou aí, Sibeli? Traduz para a gente, por favor. Inferência estatística é a gente observar características da amostra e extrapolar para a população em estudo, né? Então, eu sempre brinco com os meus alunos. Você está ali fazendo um prato para o jantar, você está fazendo um risoto, aí você pega uma colher e prova um pouquinho do seu risoto. Você vai ver se ele está bom, se ele está com sal suficiente, se ele está com gostinho bom. E aí, com base naquilo que você experimentou na colher, você conclui se a população ali do risoto na sua panela está boa ou não, né? Então, isso é inferência estatística. A gente pega um pouquinho, pega uma amostra, né? Do que a gente quer trabalhar. E, a partir dessa amostra, a gente conclui para a população inteira. É assim que se faz pesquisa de opinião? Essas pesquisas que vão avaliar qual vai ser o candidato que vai vencer a eleição, é a mesma base? Isso. Um dos grandes desafios das pesquisas eleitorais é justamente a amostragem, né? Porque, na minha amostra, eu preciso ter representatividade da população geral. Então, eu não posso tirar uma amostra de forma sistemática, eu não posso restringir a minha amostra a uma certa região, por exemplo. A uma certa região, a pessoas com uma determinada característica, eu não posso consultar só pessoas de alta renda, por exemplo. Eu não posso consultar só pessoas de baixa renda, por exemplo. Eu não posso restringir a um estado, né? Eu preciso coletar informações do país todo. Então, a amostragem é uma etapa muito importante para a estatística e para a ciência de dados, né? E, muitas vezes, a gente não consegue controlar se a amostra foi bem coletada ou não. A gente tem que assumir que aquela amostra representa o que acontece na população. Mas é realmente um dos grandes desafios para fazer inferências estatísticas. É como se aquele pedacinho ali do risoto que você colocou na boca não representasse todo o risoto. Você colocou sal ali naquele cantinho, não misturou direito. Aí você foi lá e pegou a colher para provar daquele cantinho que tinha muito sal. E aí você acha que está tudo salgado, e joga fora, mas não estava. Exatamente. Você precisa tomar um cuidado, né? De misturar bem ali os elementos da sua população e pegar uma amostra que seja representativa. Legal. Muito bom, Sibeli. Em algumas conversas anteriores que a gente teve aí, em outras sessões, você me revelou que a sua família tem uma origem muito humilde, né? O seu pai colhia cana, café quando criança, e depois ele trabalhou numa usina termoelétrica. Já a sua mãe, ela era bancária e acabou deixando a carreira para cuidar dos filhos. Depois, os dois se tornaram comerciantes. Você pode falar um pouquinho sobre o quanto essa sua experiência pessoal, ela impactou a sua trajetória, né? Como pesquisadora, como professora. E o quanto isso se relaciona hoje com o trabalho que você vem desenvolvendo na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento da USP? Você acha que tem alguma coisa a ver essas coisas? Eu acho que sim. Eu fui a primeira pessoa da minha família que fez um curso superior em uma universidade pública. Na verdade, um curso superior e especificamente uma universidade pública. E hoje nós temos muitos estudantes ingressantes na USP que vêm também de escolas públicas, né? Então, hoje nós temos as ações afirmativas para garantir que os ingressantes tenham a diversidade racial, socioeconômica, né? Então, no ano passado, nós fizemos uma pesquisa com toda a comunidade USP chamada Questionário PRIP Inclusão e Pertencimento na USP. E nós vimos que grande parte dos estudantes da USP hoje tem origem humilde, né? Com uma vulnerabilidade socioeconômica. Qual que é o percentual, mais ou menos? Hoje, mais de 50% dos ingressantes da Fulvest, por exemplo, vêm de escola pública, né? Nós temos também ações afirmativas para pretos, pardos e indígenas. E nós temos também as faixas de maior vulnerabilidade socioeconômica, L1 e L2. E nós sabemos que não é simplesmente receber esses alunos, né? A gente tem que dar condições para que eles permaneçam. E a análise de dados, nesse sentido, é muito importante para compreender qual que é o perfil de alunos na universidade para que possam ser feitas as políticas de permanência estudantil. E aí, quando você fala desse perfil, né? Você está falando que, na verdade, você está descobrindo quem é esse aluno que está na USP, né? E, ao descobrir isso, você acaba gerando algum tipo de desconforto, eu imagino, porque você expõe as diferenças, né? Você expõe que, de repente, essa população que está ingressando numa universidade pública, ela não é representativa, igual a gente estava falando agora da amostra, né? Da população que tem no país. Que diferenças são essas, né? Que ficam expostas a partir dessas pesquisas e desse trabalho que você tem feito, né? De análise e de ciência, né? De dados dentro da USP. A nossa pesquisa apontou que mais da metade dos alunos de graduação da USP hoje são os primeiros da família a estarem na universidade pública. Isso é um baita dado, né? Quer dizer, a gente está observando uma mudança, né? A universidade está promovendo essa mudança no perfil das pessoas que têm formação universitária na USP hoje, né? Porém, toda mudança exige um esforço, né? Então, a USP, ela tem que se adaptar a essas mudanças, né? Se nós temos mais estudantes de origem humilde na universidade, nós temos maior diversidade racial, nós temos que dar condições para que eles permaneçam na universidade, para que eles tenham condições de se formarem, né? Então, a gente precisa entender, né? Quantos são os alunos que precisam? E nós estamos falando de um universo de 60 mil alunos de graduação hoje e de 15 mil auxílios que são oferecidos para a permanência estudantil, né? Então, tem bastante conta que a gente precisa fazer, né? E uma coisa interessante da ciência de dados é que não é só números, né? A gente precisa trabalhar em conjunto também com cientistas sociais, com pessoas das áreas aplicadas, né? E a gente precisa se esforçar para entender um pouco mais sobre esses dados também, né? Para que a gente possa realmente fazer política estudantil baseada em dados. Eu acho que uma coisa muito interessante hoje é que todas as áreas têm buscado, de alguma forma, trabalhar um pouco mais com dados, né? Porque os dados, eles não mentem, né? As evidências que a gente encontra nos dados, elas são... Elas são representativos daquele universo que você está tentando olhar. É isso que você quer dizer? Deixa eu tentar achar a palavra. Porque, na verdade, vai depender da maneira como você olha para eles, né? Acho que a interpretação deles, ela pode gerar uma série, eu acho, de possibilidades subjetivas, né? Depende do sujeito que olha para o dado. Mas o que você está me dizendo é que o dado em si, ele realmente tem uma característica que é veracidade, né? Isso. Ele mostra aquela realidade. Isso. Os dados, as evidências que os dados dão para a gente, elas são inquestionáveis, né? Então, se eu olho para a universidade e eu vejo que mais de 50% dos alunos são os primeiros da família a ingressarem na universidade pública, eu preciso fazer alguma coisa para acomodar, para acolher, né? E para que esses estudantes permaneçam e que eles sejam também os primeiros da família a se formarem na universidade pública, né? Eles são os primeiros da família que estão na universidade pública, mas eles devem ser também os primeiros da família a concluírem os seus cursos na universidade pública. E aí a sua experiência, né? Ela conta, de alguma maneira, quer dizer, você sentiu na pele isso, né? A sua história, ela contribui para você olhar para esse universo de dados de um jeito e buscar essas informações ali, de maneira a isso, de fato, ser benéfico para a construção dessas políticas públicas? Quando a gente trabalha com estatística, com ciência de dados, a gente precisa aprender sobre aquelas aplicações, sobre aquelas áreas de aplicação. Então, quando a gente está trabalhando com problemas médicos, fatalmente, a gente precisa aprender um pouquinho sobre aquilo. Se a gente está trabalhando com dados sociais, socioeconômicos, a gente precisa também ter alguma afinidade e precisa estar disposto a aprender sobre aquele tema, né? Então, na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, é muito interessante porque eu sou a única pessoa que trabalha, que pesquisa hoje em exatas. As outras pessoas são todas de áreas aplicadas, né? De áreas de ciências sociais, de psicologia, de medicina preventiva, de direito. E a troca é muito grande nessa área, né? Então, quem quer trabalhar com ciência de dados pode, inclusive, direcionar o seu trabalho para a área que tem maior afinidade. Então, por exemplo, eu já trabalhei em banco, eu já trabalhei com área de psiquiatria, com biostatística. A gente precisa querer aprender sobre essas áreas de aplicação também. E uma coisa muito importante que eu considero para o cientista de dados é que ele precisa ser um pouco professor também. Então, todos os cientistas de dados, eles acabam sendo para sempre estudantes, porque eles sempre têm que se atualizar, sempre eles têm que pesquisar novos métodos e eles têm que ser professores também, porque geralmente ele precisa saber ensinar o resultado que ele está tendo ali dos dados para as áreas de aplicação. Ele tem que explicar o que ele conseguiu extrair ali, como que ele extraiu. E ele precisa convencer as pessoas de que aquilo é um resultado válido, né? De que aquilo faz sentido, né? Ele precisa dizer, por exemplo, que ele usou um teste de hipóteses, que as suposições eram válidas, né? Ele precisa saber explicar, por exemplo, as tabelas descritivas, muitas pessoas não têm essa facilidade para olhar para uma tabela e para interpretar. Assim como para gráficos, né? Exatamente. Então, é muito importante que ele saiba também passar, né? Transferir esse conhecimento dos dados para a área de aplicação. E no caso que a gente estava falando dessa equipe multidisciplinar que atua com você na Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento, né? Eu acho que também deve ser uma experiência incrível para você poder ter essa troca, né? E como você está dentro da universidade e você é uma aluna USP, é filha dessa instituição, então, eu acho que essa sua vivência também deve contribuir, né? Para olhar para esse cenário que está se transformando de uma maneira única, porque você vivenciou esse cenário há pouco tempo atrás, nem há pouco tempo atrás assim, né? Como estudante. E eu acho que essa sua percepção deve contribuir muito, né? Quais foram as dificuldades que a Sibeli estudante enfrentou para permanecer, né? Quais são os desafios que ela, então, enfrentou lá e que podem também ser, hoje, desafios para esses estudantes e o que a gente poderia fazer de diferente para estimular que eles permaneçam? A universidade pública, ela exige bastante dedicação, né? Então, é muito difícil um aluno ou uma aluna entrar e achar que o curso vai ser tranquilo, que vai ser fácil. Virão desafios, de um lado ou de outro. Então, às vezes, o desafio é acompanhar a turma, às vezes, é se adaptar à nova realidade e, às vezes, o desafio é também saber administrar, né? Os recursos que ele vai receber, porque aí nós temos, então, auxílio permanência, nós temos bolsas de iniciação científica, né? Os estudantes, eles precisam saber gerenciar ali o seu tempo, os seus recursos financeiros, né? Não adianta a gente esperar que vai ser super confortável, né? Porque a gente está lidando com recursos públicos e a gente tem que fazer também uma prestação de contas, a gente tem uma responsabilidade, né? Para oferecer o que a universidade pode oferecer, mas de forma que seja suficiente, que seja digno para os estudantes também. Então, tudo isso que eu falei tem números, né? Tudo tem número, tem o orçamento, tem o valor que os estudantes precisam para ter um conforto mínimo, né? Para eles conseguirem se adaptar. Então, muitas vezes, é, sim, um período de muitos desafios. Foi também um desafio para mim lá atrás, né? Porque a gente tinha recursos limitados também, né? E qual foi o principal desafio aí que você acha que você teve que superar e que, de repente, é um relato que pode ajudar quem está passando por essa situação hoje numa universidade pública, né? A também pensar em maneiras de superar esses desafios, já que eles vão existir de qualquer forma. Uma grande dificuldade para mim foi sair da minha cidade de origem, né? E vir para São Carlos. Então, no começo, foi muito difícil, né? Ficar longe da família. Naquela época, muitos estudantes eram de cidades próximas, né? Então, eles iam embora para as casas nos fins de semana. Você ficava sozinha. E a gente ficar... Então, mas assim, a gente sempre encontra aqueles amigos que têm afinidade, que também ficam, né? Mas, realmente, o período da universidade é um período de muitos desafios. E, justamente, aprender a fazer essa gestão de recursos, né? Então, eles são muito jovens, mas eles já têm que, de alguma forma, fazer essa gestão de recursos, de tempo, de recursos financeiros, para que eles consigam seguir bem na universidade e chegar na graduação, né? Na formação, que é tão importante. Então, a USP, hoje, ela tem uma preocupação grande de dar condições para que os alunos cheguem à sua formação, né? Para que eles se formem, para que eles terminem bem a sua graduação. Aqueles que vão fazer pós-graduação, para que eles se graduem bem também, né? Então, são dois lados, assim, que eu tive a experiência como estudante e, hoje, eu vejo a experiência como professora, né? Eu vejo que, realmente, precisa de um equilíbrio entre as partes para a gente conseguir fazer a coisa funcionar, né? Sibeli, eu queria abordar uma outra temática aqui. Porque você é mãe de dois filhos, né? E você acha que o ambiente acadêmico ele é acolhedor para as mulheres que são mães? Como é que é essa sua experiência? A experiência que você tem visto outras mães passarem nesse ambiente, né? E se isso é também uma questão de inclusão que precisa ser trabalhada? Eu acho que nós estamos vivendo ventos de mudança, né? Porém, são mudanças lentas. A gente tem ainda um longo caminho pela frente. A sociedade está começando a entender que não dá para usar a mesma régua de produtividade para homens e mulheres, especialmente para as mulheres que têm filhos, mas também para as mulheres que têm um histórico mais difícil, né? A gente sabe que existe muito preconceito com a mulher negra, por exemplo, né? E isso fica nas pessoas, né? Só que, para a sociedade, ainda é difícil de entender que precisa fazer compensações, né? Que precisa tratar de forma diferente. E aí a gente fala de equidade, né? Porque a gente não vai dar condições de igualdade porque mulheres e homens não são iguais. Eles têm responsabilidades diferentes. A mulher geralmente é responsável pelo cuidado, não só com os filhos, mas com familiares, né? Então a gente precisa falar de equidade, que é dar condições, né? Para que as pessoas consigam seguir e alcançarem os mesmos resultados que aquela pessoa que não tem ou não teve aquela dificuldade ao longo da vida, né? Então um dos grandes desafios que a gente tem hoje é que a maioria das pessoas em cargos de poder na universidade, nas universidades, são homens brancos, né? Então eles muitas vezes não vivenciaram, né? Tem muitos que têm filhos, mas eles não vivenciaram, né? Como que é aquele período em que as crianças são muito pequenininhas, que precisam muito das mães e um período que tem um grande impacto na produtividade das mulheres, né? Então tem estudos que mostram, Parenting Science é um movimento que faz estudos sobre condições, né? De equidade e diferenças de gênero e tem pesquisas que mostram que o impacto de um filho na carreira da mulher pode ser de até cinco anos na sua produtividade, né? Mas não é só isso, nós temos que pensar em todas as minorias também, né? Então são as mães, são os negros, são os indígenas, são os LGBTQIA+, né? Eles estão subrepresentados nesses cargos de poder. Então a gente depende que essas pessoas façam políticas de compensação, ações afirmativas, né? A gente precisa convencer essas pessoas que estão, né? Em cargos de mais poder, de que precisa de ações afirmativas. E isso é uma das grandes dificuldades que a gente vive hoje na USP, né? Sim. É muito interessante isso, eu acho que a gente poderia ficar aqui falando muito mais, mas o nosso tempo está acabando. Então o que eu gostaria agora é que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo aqui a nossa sessão, né? Na Rádio Fiscar. Que dica você daria para os ouvintes, então, que desejam compreender melhor o mundo da ciência de dados, que querem lutar aí para que a gente tenha, né, equidade, de fato, na sociedade brasileira? O que você teria de mensagem final? Eu acho que as pessoas que querem trabalhar com dados, elas precisam começar a se aventurar, né, na coleta de dados. Então, em casa mesmo, a gente pode fazer coletas de dados, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre registra, quando os filhos estão doentes, ela faz um gráfico da temperatura da febre ali da criança. E ela faz a mão mesmo, né? Então ela vai anotando 37.9, 38.2, aí deu a medicação, caiu para 37, né? Então, assim, a gente pode ir anotando esses dados no papel, a gente pode ir registrando isso em planilha, né? Então pega lá uma coisa que você acha interessante, por exemplo, você acha interessante registrar as temperaturas máximas dos dias, por exemplo. Então vai anotando no papel, todo dia você vai e anota a temperatura máxima. Depois você pode colocar isso, né? Criar gráficos e tal. Então, o primeiro contato com dados começa com a coleta e com a organização desses dados, né? E qualquer um pode fazer esses registros, seja em papel, seja numa planilha, seja no celular, né? E uma coisa que eu acho bem legal é que hoje tem muito material online de qualidade disponível gratuitamente também para quem quer aprender ciência de dados, né? Então, tem muitos canais no YouTube que tem cursos, cursos inteiros, às vezes uma herança da pandemia, né? Deixaram os cursos, as aulas online. Tinha que ter algo positivo, né? E eu tenho, né? Um canal também. Que legal, Sibeli. Em que eu coloco... Hoje eu coloco menos, mas eu tento colocar ainda aulas lá, né? Porque eu acho que isso é muito importante a gente passar para além dos muros da universidade, né? Sim. Então eu tenho também um canal de divulgação de aulas, né? De divulgação científica. Então, quem tiver interesse, pode me procurar lá, Sibeli Russo, no YouTube, que vocês acham, tá? Ouvintes, escutaram? Sibeli Russo, no YouTube, por favor. A hora que terminou de ouvir aqui, vai lá para não esquecer. Procura. E aí você vai poder saber muito mais sobre tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E essa área está bombando, né? Isso. Então, os estudantes de ensino médio, né? Ou os estudantes de ensino superior, de outras áreas que quiserem aprender um pouco mais sobre estatística e ciência de dados, tem muitos materiais hoje disponíveis gratuitamente, né? E de boa qualidade na internet. Então é isso. Foi um prazer, Denise. Obrigada. Ah, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso divã da Rádio Fiscar, Sibeli. Foi um super prazer, uma honra partilhar esse espaço aqui de escuta e de fala com você. Esse foi o sétimo programa, então, a matemática no divã, em que a gente teve essa grande oportunidade de compreender um pouco mais sobre a estreita relação estabelecida entre a Sibeli e o mundo da ciência de dados. Um mundo que está a todo vapor aí, todo mundo falando de ciência de dados o tempo inteiro. Meu muito obrigado a você que está nos ouvindo agora. Eu queria também te convidar para assistir todos os programas anteriores. Eles estão disponíveis tanto no site da Rádio Fiscar quanto no Spotify. E lembre-se, o nosso programa também tem uma versão em vídeo. Ela é veiculada no canal universitário de Piracicaba e também no canal da TV USP Piracicaba no YouTube. Além disso, o videocast, ele fica disponível para televisões universitárias parceiras por meio da rede de intercâmbio de TVs universitárias. Então, a gente está conseguindo disseminar essas informações para mais gente no Brasil todo. Fique bem e até o próximo A Matemática no Divã.